Bom dia, galera! Mais uma vez, quarta-feira, 14 de dezembro, pra você que não sabe como chega o Brás. Esta é uma das entradas principais, que é a Rua São Caetano. Acabamos de cruzar aqui a Avenida do Estado. A nossa direita tá tudo, a entrada da nova filha da madrugada. Aqui à direita, assentada pela Rua São Caetano. A Rua São Caetano, que vem pela Marginal, acessando pelo viaduto Cruzeiro do Sul, acessa já a Avenida São Caetano pela Rua Avenida Cruzeiro do Sul e depois a Avenida do Estado. São Caetano na esquerda e você já se localiza a feira da madrugada à sua direita. E aqui estamos no final, já a Rua Bolsar de Andrade à direita, que acessa a Rua Oriente, à esquerda que acessa a Rua Valtier e a Rua João Teodoro. Aí você já tá no miolo do Brás, no miolo de compra, no miolo do shopping. Tupan, Valtier, Canindé, Valtier Prêmio, Total, Nilmau... Enfim, essa é uma das entradas que é o foco de compras principal aqui do Brás. Boas compras. Se quiser um transporte, chame sempre um táxi. que o outro, até que prove ao contrário, é clandestino, tá? Lembre-se, transporte autorizado pela Prefeitura, governado e protegido, é transporte de ônibus, táxi e van escolar. Mas como você não estuda mais, então você não pode usar esse vis-à-van. Mas o táxi você pode utilizar. O resto... É resto.